Passa o dia O dia sombrio Que se avizinha Mal para si Afeição é minha Também insatisfação Invade o meu coração Noite e dia sem cessar Que desejo poder encontrar Armonia Dentro de mim E levar até ao fim Esta longa caminhada Agresta Sinoosa Por vezes montanhosas Por todos os cabos Apenas a gris dos espinhos Coisas estreitas Mal paradas E o vento Vem de nortada Dores fortes No meu peito Dores fortes Escorrem direitas Ao mar Sinto-me a noutregar Sinto-me a noutregar Neste mar Dores fortes Dores fortes Dores fortes E o vento Dores fortes Que coisa pouca Que surge na minha face Às vezes já nem sei Procuro apenas amor Nesta vida que eu vou falar Por todos os caminhos Apenas a vispe espir Luzes estreitas mal paradas E o vento Vem denortar Duras fortes no meu bem Escorrem direitas ao mar Sinto-me a naufragar Neste mar De ideias do lugar Tinta Tinta Neste marido Em cita Desta Doce Amor Carte Obrigado.